e fala aí galera beleza tudo bem com vocês galera hoje tem um dia especial olha quem tá aqui o mito pokémon e que pokémon galera exatamente o pokémon entrou aqui nunca imaginei mas estamos aqui para gravar uma corridinha eu entrei do nada apenas para gravar mas já falei aqui ele já falou lá aí eu falei olá mas acertei conversar em português para ver se ele entendi galera mas tá top mano tá top cara tá muito bravo aí galera então vamos que vamos uma corrida aqui é uma caminhonete e o mito tá aqui mano ó eu tô jogando a a a calma calma aí me calma calma tá eu e o pokémon de marcar que o bichinho é bravo mano olha o bichinho agora tá bugado para mim eu sei lá cara vamos ver uma uma corrida aqui ó epa nossa não caí ai cara droga aí pokémon parece que já quitou eu acho que ele tá no teclado eu não cheguei direitinho bem parece que ele tá no teclado galera vamos ver se nós conseguem chegar na corrida no mito aqui ó tá ok beleza já chegou ali o cara já disparou rapaz tá rápido em peraí pokémon dita mano cara o cara já quitou cara espera eu tá porque a mod mandou bem bem se chegar já ficou lá embaixo ó só tá eu e ele tem que convidar a galera como eu não tenho muitos amigos amigos aí e o e o pecado da leção é e ele foi foi rápido ó ele foi rápido galera o cara eu a sério tá brincando galera é galera tô aprendendo a jogar no teclado emome e cinqão éята embora embora o aeita nossa galera eu acho que a câmera está muito longe pra mim e não dá Eu vou colocar aqui na segunda câmera Beleza Ok Ó Ó Cara, se eu tava no Comitur, ele já tava Já tava lá completamente Já tava lá, já tava lá Ele já picou o pé, já caiu lá Nossa Rapaz Já tá lá em cima Será que tem uma horário, galera? Se tiver, ela tá mal assustada Nossa Cara, eu tô esquecendo uma função aqui Obrigado Espera Caraca O Pokémon deu nem o tempo de alcançar ele Vou pé, galera Como eu tô jogando a entrada aí Camionete, eu esqueci o nome dessa camionete aqui Ele tá esperando, eu acho que ele deve tá esperando lá Fácil ideia aí, galera Ai Ai, vamos aí, vamos ver se nós alcançamos um mito no Pokémod Que é bravo, não é bravo, não é bravo E tá aí a Kawani A Kawani, eu acho que ela deve estar pra trás Tô um pouco mais avançado Ele tá bem mais Ele tá numa parte lá, ó Ele tá caindo lá Vamos ver se nós alcançamos ele no máximo Galera, não esquece de deixar o like Tá vendo? Uma correntinha no princípio Vamos ver se eu consigo upar Mas isso não quer dizer que eu vou mandar um PS4, tá? Eu vou estar sempre Sempre gravando aí com a galera aí do PS4 Gravar em vez em quando e trazer um game break pra você Tá aqui agora? Ah, nenhum mito ele não vai alcançar Passou, ficamos o pé, velho Nossa Que liso O negócio tá bem alinhado aqui, ó E o Pokémod ainda? Por pé, meu amigo Eu não vou contar nele Vai Bora Ok A Kawani na verdade, galera Ela tá bem fácil É porque eu tô jogando no tecrado Graças, graças Ela tá lá, espanhol Graças, Pokémod Vamos restaurar aqui Vamos restaurar que ela é mais rápido Olha, restaurar só aqui do PS4, maluco, é rápido Ó, aqui é a parte da Thumbnail Agora eu vou fazer a miniatura aqui, galera A parte da miniatura Ai, rapaz Que complica assim, viu? Vai jogar picado Ai, cara, eu tô brincando De novo, duas vezes no mesmo lugar Ai não dá, né? Ai não dá, não dá Ai, cara, parece que eu sou um de aqui Isso aqui, sabe? Mas não é assim Não é como é uma caminhonete aí Ai, cara Bem top O negócio tá esperando lá, ó Tá esperando, tá esperando Ó, cai não, garoto É, é bem topzinho no parkour Rapaz, vai de medo, hein? Opa, bora, bora Bora, opa, ok Aqui, galera, aqui é mais tranquilo Se eu movimentar a câmera Vou passar, velho Vamos embora, galera, você não tá careca Agora, rapi a cabeça, tá ótimo E beleza, passamos, galera Vamos instaurar aqui agora Boa, show de bola, agora nós voltamos Ai, o Akinode já ficou na frente, mas já Ele tá pegando um jato ali Uma mochila Achei, 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 galera E aí, gente, eu tô seco Bora, bora, Kawane, bora Não Cara, eu perdi o check no final Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito que fizeram isso Cara, como é que eu pude perder aquele check no final Ah, derrapou, galera Acontece Se eu não PS4 não tava acontecendo isso Ah, o Ney é burrice não, tá, galera Isso é aconteceu Ok Ok Ó, um mito do Pokémon ali esperando esse chatpad ali, ó Ó, um mito Eita, bora Ok Ok, galera Agora, peraí, já passamos, já tem que voltar lá Eita, bora É que é o mod fala ali, é O mod fala ali, aqui Aqui Ô, cai, cara A gente não estrava nós E ai galera, bora Fala para o pokémon, jogar no tecrado também né galera, o que vocês acham? Vai igualar, rapaz, galera, acho que chegamos na parte final, chegamos, rapaz, chegamos, galera foi um pouco complicado realmente. Um minutinho ai ó, cadê, 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 cadê pegar o pokémon aqui ó. Vamos falar de satisfação aqui? Calma calma, deixa eu pegar o cheque aqui pokémon, calma. Olha o Pokémon ali, galera Cadê o Pokémon? Cadê o Pokémon? Olha o Pokémon aqui, galera Olha o Pokémon Gol, gol Gol, eu vou fazer gol Espera aí, espera aí Vamos terminar aqui Gol, vambora o Pokémon, vambora Calma, eu vou pedir desculpa Vambora Vambora, então é isso aí, galera Obrigado a todos, obrigado Dengue, Dengue, Pokémon Pokémon é mito, é um mito do GTA Mas obrigado mesmo, obrigado por ter vindo a comparecer Não tem como falar, mas obrigado mesmo Então, forte abraço, galera Obrigado a todos Fui 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 Fui